Não me canso de falar que te amo Nem que ninguém vai tirar você de mim Nada importa se eu tenho você comigo Eu por você faço tudo Pode crer no que eu digo Sou feliz e nada mais me interessa Não vou ser triste nem chorar por mais ninguém Esqueço tudo até de mim Quando estou perto de você Eu fico triste só de pensar em te perder O nosso amor é puro Espero nunca acabar Por isso, meu bem, até juro De nunca e nada mudar Mas se ficar num só momento Sozinho sem te ver Eu fico triste só de pensar em te perder Eu fico feliz e nada mais me interessa Não vou ser triste nem chorar por mais ninguém E esqueço tudo até de mim Quando estou perto de você Eu fico triste só de pensar em te perder O nosso amor é puro Espero nunca acabar Por isso, meu bem, até juro Por isso, meu bem, até juro De nunca e nada mudar Mas se ficar num só momento Sozinho sem te ver Eu fico triste só de pensar em te perder Basta apenas um sorriso Pra que eu volte pra você Esse amor não está perdido Não há nada proibido Não tem nada pra esconder Basta apenas um sorriso Um sorriso e um perdão Um sorriso muda tudo Um sorriso muda o mundo E faz feliz um coração Eu já quebrei a cara procurando por aí Abraço e bom ao seu Nunca se aproximou de mim Amores que vieram me causaram tanto mal Você é diferente, você é especial As bocas que beijei eram geladas e sabor Os corpos que abracei brincavam de fazer amor Nas camas que deitei eu só amarro pelo sol É um mundo sem o seu É feito terra sem o sol Basta apenas um sorriso Pra que eu volte pra você Esse amor não está perdido Não há nada proibido Não tem nada pra esconder Basta apenas um sorriso Um sorriso e um perdão Um sorriso muda tudo Um sorriso muda o mundo E faz feliz um coração Eu já quebrei a cara procurando por aí Abraço igual ao seu Nunca se aproximou de mim Amores que vieram me causaram tanto mal Você é diferente, você é especial As bocas que beijei eram geladas e sabor Os corpos que abracei brincavam de fazer amor Nas camas que deitei eu só amarro pelo sol É um mundo sem o seu É feito terra sem o sol Difícil é viver sem teu amor Eu era tão feliz junto contigo E há sempre alguma coisa que me faz Me faz lembrar nós dois Despertando em mim a saudade No rádio eu escuto uma canção Alguém está dizendo I love you baby Me faz lembrar você Gastando todo o seu inglês Só pra me dizer Eu te amo Eu sinto falta de você Mas não perdi Ainda a esperança De ter de volta o seu amor Eu contigo Te amando demais Te amar é tão bom Tão bom Tão bom Tão bom Te amar é tão bom Tão bom Tão bom Confesso que tentei te esquecer Saindo com você Saindo com alguém Mas foi indútil Ninguém tem o teu jeito Teus carinhos Teu calor Só você, amor Me entende No rádio No rádio eu escuto uma canção Alguém está dizendo I love you baby E eu queria tanto Eu queria tanto Nesse instante Ter você Só pra te dizer Eu te amo Eu sinto falta de você Mas não perdi Mas não perdi Ainda a esperança De ter de volta o seu amor Eu continuo te amando demais Te amar é tão bom 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 É, pode ir Melhor viver só do que viver de aparência Só deixa a minha caixinha de som E meu pendrive de sofrência Nosso amor era perfeito Nosso amor era tão lindo Não enxergávamos defeitos Só vivíamos sorrindo Da nossa casa fiz palácio De você minha rainha Construí uma família Eram os planos que eu tinha Mas você foi se transformando O beijo ficou congelado Arrumava a briga à toa Pra não dormir ao meu lado Pra que ficar jogando leia nesse amor Se o fogo está apagado Pode ir, pode ir Eu vou ficar virando o copo No bar que restou pra mim Pode ir, pode ir Levando tudo que era nosso Eu não tô nem aí Pode ir, pode ir Eu vou ficar virando o copo No bar que restou pra mim Pode ir, pode ir Levando tudo que era nosso Eu não tô nem aí Prefiro viver só do que viver de aparência Só deixe, só deixe minha caixa de som E meu pendrive de sofrência Só deixe, só deixe minha caixa de som E meu pendrive de sofrência Nosso amor era perfeito Nosso amor era tão lindo Não enxergávamos defeitos Só vivíamos sorrindo Da nossa casa fiz palácio De você, minha rainha Construí uma família Era os planos que eu tinha Mas você foi se transformando O beijo ficou congelado Arrumava a briga à toa Pra não dormir ao meu lado Pra que ficar jogando leia nesse amor Se o fogo está apagado Pode ir, pode ir Eu vou ficar virando o copo No bar que restou pra mim Pode ir, pode ir Amar ir-se Deus Lá vai minha saudade Beber os Danone Pra ver se a vontade de te ver Some de uma vez Da minha cabeça Eu já tô vendo A surra de enxaqueca Lá vai meu orgulho Perdendo a vergonha A coma deixendo Os dedos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo De me rejeitar Não fala não pra mim Se não eu morro de beber Nessa força que eu tô Não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim beber Se não eu morro de beber Se não eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor Por Deus é o que me ajuda Por favor Oh bebê Oh bebê Sinto falta de te ver aqui Tô sentando Quicando Beijando Essa boca Que é só sua Igual você Não acho nem na terra Ou na lua O Pablo que chegou Pra ajudar O povo apaixonado Atende o coração Desse pobre coitado Não fala não pra mim beber Se não eu morro de beber Nessa força que eu tô Não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim beber Se não eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor Salva meu coração Por favor Amair Cederos Moral de Lagoa do Félix Lá vai meu orgulho Perdendo a vergonha A comanda enchendo Os dedos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim beber Se não eu morro de beber Nessa força que eu tô Não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim beber Se não eu morro de beber Se não eu morro de beber Se não eu morro de beber Nessa força que eu tô Não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim beber Se não eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor Por Deus alguém me ajuda Por favor Se não eu morro de beber Se não eu morro de beber Se não eu morro de beber Aquela ligação Que me deixou Se não eu morro de beber Como é que cancela Como é que cancela Pra quem digitou O número do amor da sua vida E quase infartou Com aquela voz desconhecida Olha o que aconteceu Olha o que aconteceu Olha o que aconteceu Na vida dela O desconhecido Agora sou eu Pra quem digitou O número do amor da sua vida E quase infartou Com aquela voz desconhecida Olha o que aconteceu Olha o que aconteceu Na vida dela o desconhecido, agora sou eu Não era sua voz que atendeu do outro lado Quando percebi seu novo namorado E o outro lado da cama já estava ocupado E aí já era Como é que cancela? Como é que cancela? Pra quem digitou o número da morte da sua vida E quase infartou com aquela voz desconhecida Olha o que aconteceu Na vida dela o desconhecido, agora sou eu Pra quem digitou o número da morte da sua vida E quase infartou com aquela voz desconhecida Olha o que aconteceu Na vida dela o desconhecido, agora sou eu E quase infartou com aquela voz desconhecido, agora sou eu E quase infartou com aquela voz desconhecido, agora sou eu E quase infartou com aquela voz desconhecido, agora sou eu O que ela tem de bonita, tem de bandida O que ela tem de gostosa, tem de perigosa O que ela tem de charme, tem de falsidade, ela é uma covarde Mas eu quero ela pra mim Volta amor, volta amor Vem, pode me iludir Volta amor, volta amor Que eu te quero mesmo assim Volta amor, volta amor Vem, pode me iludir Vem, pode me iludir Volta amor, volta amor E eu te quero mesmo assim O que ela tem de bonita, tem de bandida O que ela tem de gostosa, tem de perigosa O que ela tem de charme, tem de falsidade Ela é uma covarde Mas eu quero ela pra mim Volta amor, volta amor Vem, pode me iludir Volta amor, volta amor E eu te quero mesmo assim Volta amor, volta amor Vem, pode me iludir Volta amor, volta amor Volta amor, que eu te quero mesmo assim Volta amor, volta amor Vem, pode me iludir Volta amor, volta amor Que eu te quero mesmo assim Você falou pra uma amiga há algum tempo atrás Falou que meu amor te sufocou demais Que já não tava nem aí pro nosso compromisso Jogou fora no lixo Jogou fora no lixo E não olhou pra trás Mas sua amiga, sua amiga Ela percebeu Ela não pôde evitar E viu nos olhos meus Tanta tristeza Foi nesse instante ali Que você me perdeu Depois daquela amarga hora E eu calado E eu calado fui embora Ela pegou meu coração Juntou as partes e entrou Na minha história Não fale dela Não fale dela não Não diga que ela te traiu Se ela se apaixonou por mim Na hora em que você sumiu Não fale dela não Não vem agora me querendo Você jogou Ela pegou meu coração Ela pegou meu coração Juntou as partes e entrou Na minha história Não fale dela não Não diga que ela te traiu Se ela se apaixonou por mim Na hora em que você sumiu Não fale dela não Não fale dela não Não vem agora me querendo Você jogou com o amor Saiu perdendo Não fale dela não Não vem agora me querendo Você jogou com o amor Saiu perdendo Você jogou com o amor Saiu perdendo Uma praia certa A gente se amando Livre e sol Distantes de olhares A nos vigiar Eu não sei ninguém mais Uma praia certa Um parquinho a vela só em mar Um final de semana A se eternizar Pra sempre nossos corações Se você disser que sim Faço tudo acontecer Vou buscar no meu jardim Vou buscar no meu jardim Flores lindas pra te oferecer Pego o meu coração De presente lhe dou De presente lhe dou Juras que eu nunca fiz Vou fazer só pelo nosso amor Um aparelho echt HS que eu nunca fiz Uma praia deserta, um barquinho, uma vela, só e um mar Um final de semana a se eternizar, pra sempre nossos corações Se você disser que sim, faço tudo acontecer Vou buscar no meu jardim, flores lindas pra te oferecer Bebo o meu coração, de presente lhe dou Juras que eu nunca fiz, vou fazer só pelo nosso amor Oh, 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 oh Uma pré-deserta É, ganhei um abraço até da tia do isopor O ambulante que passava comentou Quando um homem chora assim feito neném Ele tá nada bem O ônibus chegou na hora certa Trouxe todo mundo menos ela É fogo Virei piada no meio do povo Chorei de novo Fiquei sozinho aqui nesse transporto Meu coração tá no fundo do poço Marquei com ela, ela me deu o rolo Chorei de novo Fiquei sozinho aqui nesse transporto Meu coração tá no fundo do poço Marquei com ela, ela me deu o rolo Mais uma noite sem amor gostou É, ganhei um abraço até da tia do isopor O ambulante que passava comentou Quando um homem chora assim feito neném Ele tá nada bem Ele tá nada bem O ônibus chegou na hora certa Trouxe todo mundo menos ela É fogo Virei piada no meio do povo Chorei de novo Fiquei sozinho aqui nesse transporto Meu coração tá no fundo do poço Marquei com ela, ela me deu o rolo Chorei de novo Chorei de novo Fiquei sozinho aqui nesse transporto Meu coração tá no fundo do poço Marquei com ela, ela me deu o rolo Chorei de novo Fiquei sozinho aqui nesse transporto Meu coração tá no fundo do poço Marquei com ela, ela me deu o rolo Chorei de novo Chorei de novo Fiquei sozinho aqui nesse transporto Meu coração tá no fundo do poço Marquei com ela, ela me deu o rolo Mas uma noite sem amor gostoso Não queria acabar desse jeito Senta aqui que eu te explico direito A gente tá brigando muito O plano era envelhecer juntos Mandou conta dormir sem teu cheiro Sem você sou arroz e tempero Se tu for embora me leva Sou panda criado e cativeiro Perdido na selva Sem você Deus me livre de perder Você vai se arrepender Quando a saudade bater Mas já que tem que ser assim Separa Nós vão logo te avisar Que é barra Vai levar as suas coisas Esvaziar o guarda-roupa O coração não vai caber Na mala Mas já que tem que ser assim Separa Nós vão logo te avisar Que é barra Vai levar as suas coisas Esvaziar o guarda-roupa O coração não vai caber Na mala Não queria acabar desse jeito Senta aqui que eu te explico direito A gente tá brigando muito O plano era envelhecer juntos Mandou conta dormir sem teu cheiro Sem você sou arroz e tempero Se tu for embora me leva Sou panda criado e cativeiro Perdido na selva Sem você Deus me livre de perder Você vai se arrepender Quando a saudade bater Mas já que tem que ser assim Separa Nós vão logo te avisar Que é barra Vai levar as suas coisas Esvaziar o guarda-roupa O coração não vai caber Na mala Mas já que tem que ser assim Separa Nós vão logo te avisar Que é barra Vai levar as suas coisas Esvaziar o guarda-roupa O coração não vai caber Na mala Na mala Uma praia festa A gente se amando livres soltos Distantes de olhares A nos vigiar Eu, você e ninguém mais Uma praia festa Um parquinho a vela só em mar Um final de semana A se eternizar Pra sempre nossos corações Se você disser que sim Faço tudo acontecer Vou buscar no meu jardim Vou buscar no meu jardim Flores lindas pra te oferecer Pego o meu coração Pego o meu coração De presente me dou Jurás que eu nunca fiz Vou fazer só pelo nosso amor Eu, você e ninguém mais Ou... Um barquinho, uma vela, só e um mar Um final de semana a se eternizar Traz sempre nossos corações Se você disser que sim Faço tudo acontecer Vou buscar no meu jardim Flores lindas pra te oferecer Pego o meu coração De presente lhe dou Jurás que eu nunca fiz Vou fazer só pelo nosso amor Uma pré-deserta Não fala mais nada pra me machucar, pelo amor de Deus, para por aí Aquela mensagem que eu vi no seu celular, disse tudo pra mim Abriu no meu peito uma ferida, fez meu mundo acabar Fiquei sem chão, vi meus sonhos ter o fim Você deixou minha vida tão sem graça Eu quase me afoguei em tantas dores Perdi, caí, chorei pelas calçadas Não vejo mais beleza nem nas flores Eu tô rifando o meu coração, paguei tão cara a sua traição Apostei minha felicidade numa paixão bandida Segue seu rumo, não tem nada não Você vai ganhar o troféu da ingratidão Como um prêmio pra sua maldade vai ter solidão Você deixou minha vida tão sem graça Eu quase me afoguei em tantas dores Perdi, caí, chorei pelas calçadas Não vejo mais beleza nem nas flores Eu tô rifando ores Eu tô rifando o meu coração, paguei tão cara a sua traição Aposto em uma paixão Aposto em uma paixão Aposto em uma paixão bandida Segue seu rumo, não tem nada não Você vai ganhar o troféu da ingratidão Como um prêmio pra sua maldade vai ter solidão Eu apaguei as nossas fotos do meu celular Do que de chip pra você nunca mais me ligar A casa já está à venda, eu vou me mudar Até a cama e o travesseiro eu já mandei queimar Desfiz de tudo que um dia pudesse lembrar A melhor parte aqui já tem outra no seu lugar Mulher bandida igual a você Merece um grande castigo Eu sei que mesmo longe vou saber Está pagando o que você fez comigo Sabe o que eu te desejo? Que sofra, que chore Que a noite suforça De saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo? Que o seu coração Estremeça de paixão Que ande embriagada com a maquiagem borrada Que dos seus olhos Deixam lágrimas com gosto de ressaca Eu apaguei as nossas fotos do meu celular Do que de chip pra você nunca mais me ligar Do que de chip pra você nunca mais me ligar A casa já está à venda, eu vou me mudar Até a cama e o travesseiro eu já mandei queimar Use o teu cheiro impregnado, iria me lembrar A melhor parte aqui já tem outra no seu lugar Mulher bandida igual a você Merece um grande castigo Eu sei que mesmo longe vou saber Está pagando o que você fez comigo Sabe o que eu te desejo? Que estoura, que chora Que a dor te sufoque De saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo? Que o seu coração Estremeça de paixão Que ande embriagada com a maquiagem borrada Sabe o que eu te desejo? Que sofre, que chora Que a dor te sufoque Que a dor te sufoque De saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo? Que o seu coração Estremeça de paixão Que ande embriagada com a maquiagem borrada Que dos seus olhos Desçam lágrimas com gosto de ressaca Que dos seus olhos Desçam lágrimas com gosto de ressaca Eu já me arrependi do que mandei você fazer As fotos eu colei Só falta comprar o CD Seus livros em filheta Do ladinho que cê dorme Se eu pudesse nessa briga Apertaria com o Z O quadro da sala Já tá no mesmo lugar Tire da sua mala Tudo que eu mandei Levar e volta Baby, volta Coração aiど, dói, 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 dói O meu peito doi Ai, 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 ai Se pra sua falta E a saudade me destrói Dói, 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 dói Coração ai Dói, 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 dói O meu peito doi Ai, 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 ai Se pra sua falta E a saudade me destrói Eu já me arrependi do que mandei você fazer As fotos eu colei, só falta comprar o CD Seus livros empilhei pra do ladinho que se torne Se eu pudesse nessa briga apertaria contra o C O quadro da sala já tá no mesmo lugar Tire da sua mala tudo que eu mandei levar e volta Baby, volta Coração, ai dói, 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 dói O meu peito dói, ai, 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 ai Sinto a sua falta e a saudade me destrói Dói, 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 dói Coração, ai dói, 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 dói O meu peito dói, ai, 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 ai Sinto a sua falta e a saudade me destrói Dói, 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 dói Coração, ai, dói, 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 dói O meu peito dói, ai, 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 ai Sinto a sua falta e a saudade me destrói Dói, 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 dói Coração, ai, dói, 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 dói O meu peito dói, ai, 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 ai Sinto a sua falta e a saudade me destrói Dói, 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 dói Tá difícil entender que te perdi Não consigo imaginar outro em meu lugar Vou beber pra não chorar, até me acostumar Vou beber pra não chorar, até me acostumar Eu vou me embriagar, vou encher a cara, vou ficar maluco É por causa dela que eu sofro muito E essa paixão não quer curar Eu vou me embriagar, vou encher a cara, vou ficar maluco É por causa dela que eu sofro muito E essa paixão não quer curar Tá difícil entender que te perdi Não consigo imaginar outro em meu lugar Vou beber pra não chorar, até me acostumar Vou beber pra não chorar, até me acostumar Eu vou me embriagar, vou encher a cara, vou ficar maluco É por causa dela que eu sofro muito E essa paixão não quer curar Eu vou me embriagar, vou encher a cara, vou ficar maluco É por causa dela que eu sofro muito E essa paixão não quer curar Eu vou me embriagar, vou encher a cara, vou ficar maluco É por causa dela que eu sofro muito E essa paixão não quer curar Eu vou me embriagar, vou encher a cara, vou ficar maluco É por causa dela que eu sofro muito E essa paixão não quer curar E essa paixão não quer curar E essa paixão não quer curar Amarir se fez Precisei de mil frases certas pra te conquistar E de uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E em um minuto só Perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Burrice, né? Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz o negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz o negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Amarir se fez O moral de Lagoa do Félix Ele vive gravações Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Por um instante Burrice, né? Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz o negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz o negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Coração, me fala Como é que você faz o negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz o negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Quem mandou você roubar o brilho do sol E guardar dentro do olhar Há esse cabelo em forma de caracol Que eu quero me embaraçar De hoje em diante Os seus lábios de mel Só eu quem posso beijar O teu corpo é como um pedaço do céu Que eu tô pronto pra voar Tô te esperando já faz tempo Tipo assim a vida inteira Eu já te amava em pensamento Eu juro não, é brincadeira E quando o meu olhar achou o seu Descubri que valeu te esperar E naquele segundo Acho que o mundo até parou pra suspirar Quando você chegou eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou em cheio esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Quando você chegou eu perdi o sentido Quando você chegou eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou em cheio esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Tô te esperando já faz tempo Tipo assim a vida inteira Eu já te amava e pensamento Juro não, é brincadeira E quando o meu olhar achou o seu Descubri que valeu te esperar E naquele segundo Acho que o mundo até parou pra suspirar Quando você chegou eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou em cheio esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Quando você chegou eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou com o teu sorriso O teu sorriso quase que acabou comigo Tipo assim a vida inteira Vem na pegada, vem! Arrocha, arrocha, arrocha Você não para de olhar Tá me chamando a atenção Tô querendo te pegar Vem cá que eu quero te embalar Cair na tua sedução Me entreguei ao teu charme Me entreguei ao teu charme Pra onde você vai Depois que a festa acabar A gente vem que podia se conhecer Melhor não importar o lugar É só você chamar que eu vou Eu vou, eu vou Na minha casa ou no suor Pra mim tanto faz Dentro do carro a luz da lua Te quero demais A gente vai se divertir A gente vai se divertir a noite inteira Fazendo brincadeira Eu e você Na minha casa ou na sua Pra mim tanto faz Dentro do carro a luz da lua Te quero demais A gente vai se divertir a noite inteira Fazendo brincadeira Eu e você 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 Na minha ou na sua Só vai dar eu e você 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 E bem coladinho A gente arrocha 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 Pra valer Você Você Não para de olhar Tá me chamando a atenção Tô querendo te pegar Vem cá que eu quero te falar Cair na tua sedução Me entreguei ao teu charme Pra onde você vai Depois que a festa acabar A gente vem e podia se conhecer melhor Não importa o lugar É só você chamar que eu vou Eu vou Eu vou Na minha casa ou na sua Pra mim tanto faz Dentro do carro a luz da lua Te quero demais A gente vai se amar A gente vai se divertir a noite inteira Fazendo brincadeira Eu e você Na minha casa ou na sua Pra mim tanto faz Dentro do carro a luz da lua Te quero demais A gente vai se amar A gente vai se divertir a noite inteira Fazendo brincadeira Eu e você 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 Na minha ou na sua Só vai dar Eu e você 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 E bem coladinho A gente arrocha 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 Pra valer Fiz assim, você mudou demais Mostrou seus defeitos, me feriu no peito e me deixou pra trás Mostrou seus defeitos, me feriu no peito e me deixou pra trás Você não quis me ouvir, você não quis saber, você subestimou Falou mal de mim, me humilhando assim, matando o nosso amor E falou mal de mim, me humilhando assim, matando o nosso amor E começou a beber, começou a fumar até se vender E hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu E hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu Oh, vai embora, vai embora, tudo acabou Oh, vai embora, vai embora, fim do nosso amor Oh, vai embora, vai embora, fim do nosso amor Isso é sertanejo do arrocha, tocando o seu coração Você fugiu de mim, você quis assim, você mudou demais Mostrou seus defeitos, me feriu no peito e me deixou pra trás Mostrou seus defeitos, me feriu no peito e me deixou pra trás Você não quis me ouvir, você não quis saber, você subestimou Falou mal de mim, me humilhando assim, matando o nosso amor Falou mal de mim, me humilhando assim, matando o nosso amor E começou a beber, começou a fumar até se vender E hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu E hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu Oh, vai embora, vai embora, tudo acabou Oh, vai embora, vai embora, fim do nosso amor Oh, vai embora, vai embora, tudo acabou Oh, vai embora, vai embora, fim do nosso amor Oh, vai embora, fim do nosso amor Ele tá se achando poderoso e acha que a pavanca tá boa Se toca, não vem botar pressão Que o esquema é diferente, sou daquele jeito Eu faço arrego pra você, nem vou dar mole, não Já levantei a sua ficha toda, bicho É pior, você cheira confusão Problema pra mim, eu tento fugir, não tem como escapar Você é pura tentação, me diz, meu bem, como eu te evitar Sou do mesmo jeitinho Você tira toda a minha atenção Eu tô ferrada, negra, eu tô na sua mão Pega o telefone, chama a sua laia Vamos pra gataia, quem vai ver lá no meu barracão? Você tira toda a minha atenção Eu tô ferrada, negra, eu tô na sua mão Pega o telefone, chama a sua laia Vamos pra gataia, quem vai ver lá no meu barracão? Ele tá se achando poderoso e acha que apavora Na boa, se toca, não vem botar pressão Que o esquema é diferente, sou daquele jeito Não peça perigo pra você, nem vou dar mole, não Já levantei a sua ficha toda, bicho É pior, você cheira confusão Problema pra mim, não tem como escapar Você é pura tentação, me diz, meu bem, como eu te evitar Sou do mesmo jeitinho Você tira toda a minha atenção Eu tô ferrada, negra, eu tô na sua mão Pega o telefone, chama a sua laia Vamos pra gataia, quem vai ver lá no meu barracão? Você tira toda a minha atenção Eu tô ferrada, negra, eu tô na sua mão Pega o telefone, chama a sua laia Vamos pra gataia, quem vai ver lá no meu barracão? Você tira toda a minha atenção Eu tô ferrada, negra, eu tô na sua mão Pega o telefone, chama a sua laia Vamos pra gataia, quem vai ver lá no meu barracão? Você tira toda a minha atenção Eu tô ferrada, negra, eu tô na sua mão Pega o telefone, chama a sua laia Vamos pra gataia, quem vai ver lá no meu barracão? Sertaneiros do Arrocha Tocando o seu coração Marcelo Cebeiras Tá na cara que não dá mais certo O nosso amor passou da conta E chega de quebrar a cara Já fosse amar, tô de malas prontas Vou recomeçar a minha vida Apagar as mágoas do passado Esquecer o que você me fez Vou tentar outra vez Amar não é pecado Vai ser melhor assim Segue seu caminho, eu vou seguir o meu Vai ser melhor assim E não vem me dizer que se arrependeu É caso encerrado Tudo foi errado E acaba aqui O nosso amor chegou ao fim Quero mandar um alô especial É o nosso parceiro Roberto Gravando com qualidade Valeu parceiro Tá na cara que não dá mais certo O nosso amor passou da conta E chega de quebrar E chega de quebrar a cara Já fossei a par Tô de malas pronta Vou recomeçar Vou recomeçar a minha vida Vou recomeçar a minha vida Apagar as mágoas do passado Esquecer o que você me fez Vou tentar outra vez Amar não é pecado Vai ser melhor assim Segue seu caminho, eu vou seguir o meu Vai ser melhor assim E não vem me dizer que se arrependeu E não vem me dizer que se arrependeu É caso encerrado Tudo foi errado E acaba aqui O nosso amor chegou ao fim Vai ser melhor assim Segue seu caminho Segue seu caminho Segue seu caminho, eu vou seguir o meu Vai ser melhor assim E não vem me dizer que se arrependeu É caso encerrado Tudo foi errado E acaba aqui O nosso amor chegou ao fim E não vem me dizer que se arrependeu E não vem me dizer que se arrependeu Não choro Não brigo Não ligo Pra quem não brigar pra mim Esse canto É pra desabafar Por quem eu tanto amava Hoje só me faz chorar Ferido, magoado e abandonado Vou vivendo por viver O coração batendo acelerado Eu preciso ter cuidado Para não enlouquecer A minha vista está escurecendo Eu sinto que aos poucos eu vou morrendo Mas tenho certeza que se eu morrer Vou morrer por amor Sozinho Eu sigo Sofrendo Sofrendo Procurando Procurando aquele amor É triste É triste O coração batendo Eu preciso ter cuidado Eu preciso ter cuidado Para não enlouquecer Enlouquecer A minha vista está escurecendo Eu sinto que aos poucos eu vou morrendo Mas tenho certeza que se eu morrer Vou morrer por amor Por amor Por amor Para não enlouquecer 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 Eu ainda tenho certeza Para não enlouquecer